Hoje pela manhã, a Fiat divulgou o regulamento técnico para a temporada de 2026 da Fórmula 1. A parte dos motores, a gente já tinha bastante informação, que vem passada já há vários anos, mas o foco hoje foi no carro, que também vai mudar, e é isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. E esse vídeo é um oferecimento da Casa do Videogame. A loja fica situada em São Paulo, e não só tem um grande acervo de jogos e videogames de todas as épocas, como também disponibiliza vários fliperamas e pinballs que você pode jogar de graça. É sério, de graça mesmo. E se você não puder visitar a loja presencialmente, todas as seis, a partir das seis e meia da noite, eles realizam uma live de vendas na Twitch e também no Facebook. Então se você está interessado em comprar ou até vender o seu jogo ou videogame usado, já segue eles aí no Insta, que lá tem todas as informações, beleza? Bom, eu estou aqui no site da FIA, e se vocês quiserem depois ler o textão todo do regulamento que eles soltaram no site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês poderem ir lá dar uma olhada, beleza? Eu não preparei nenhum roteiro, eu fiz só algumas anotações aqui, basicamente um resumo dos principais tópicos que todo esse textão aqui já está falando, beleza? Bom, seguinte, a gente já sabia que os motores iam mudar para 2026, inclusive eu acho que a ideia principal era mudar só o motor, só que eu acho que a gente percebeu, né? A FIA principalmente também percebeu de que o regulamento que começou em 2022, ele não alcançou todos os objetivos que eram esperados e aí a gente vai ter mudanças para o carro também para 2026. Algumas já eram esperadas, outras me pegou de surpresa até hoje pela manhã e a gente vai falar sobre as principais delas aqui nesse vídeo, beleza? Bom, começando pela questão do tamanho e o peso do carro, que é um dos principais pontos aí que a galera já vem reclamando e com razão também, né? Não só a gente que assiste, mas também as equipes e os pilotos vêm reclamando de como os carros estão cada vez maiores e cada vez mais pesados, né? O carro desse atual regulamento chegando a quase 800 quilos, né? Bem longe daqueles 500 e pouco, 600 quilos de épocas anteriores da categoria, né? E a boa notícia é que o carro do regulamento de 2026 vai ficar mais leve e também vai ficar menor. Porém, porém, é uma diferença que não é tão grande assim, beleza? Porque a gente fala que o carro vai ficar mais leve e o carro vai ficar menor, o cara que é um pouco mais velho automaticamente já viaja no tempo 20 anos atrás e já pensa naqueles carrinhos do início dos anos 2000, né? E não, o carro não vai ficar tão menor assim, nem tão mais leve assim, beleza? Ainda mais se a gente lembrar que o motor novo que vai estrear justamente em 2026, ele é mais pesado do que o motor atual, já que a bateria vai ser maior, mas a gente fala disso mais tarde aqui no vídeo, beleza? Bom, então como que eles pretendem, e eu digo com bastante ênfase nesse pretendem, tirar 30 quilos do carro, já que o motor vai ser mais pesado do que o atual? Bom, a ideia deles é tentar tirar esses 30 quilos diminuindo o tamanho do carro, como eu já comentei aqui, né? O entre-eixos do carro vai ser 20 centímetros menor, o que também não é muita coisa, mas é alguma coisa, e o carro vai ter uma largura de menos 10 centímetros, também não mudando muita coisa aí, além de algumas outras mudanças na estrutura do carro em si, que eles pretendem, como eu repito aqui, reforço mais uma vez, deixar o carro mais leve. Então assim, ó, tanto a mudança de peso, quanto as de tamanho, de dimensões do carro, não são mudanças tão bruscas assim, mas não dá pra gente reclamar, porque pelo menos a gente termina, a gente para com esse movimento de carros cada vez maiores e mais pesados, e a gente tenta ir agora no caminho contrário, né? Talvez agora, pra 2026, não seja uma mudança tão significativa, mas se a FIA e a Fórmula 1 mantiverem, né, essa ideia de ter sempre carros menores e mais leves, o máximo que eles conseguirem, talvez conforme a tecnologia for evoluindo, e novos estudos forem sendo feitos, talvez no futuro, não sei quando, a gente consiga ter carros ainda menores e ainda mais leves, do jeito que a gente sempre sonhou pra que a Fórmula 1 voltasse, né? Mas nesse momento, pra um regulamento daqui a dois anos, ainda não tá do jeito que a gente quer, mas pelo menos estamos, mesmo que em passeio de formiguinha, caminhando na ideia correta, né? Quem também vai diminuir é o tamanho máximo do assoalho, que vai diminuir em 15 centímetros. Quem também vai diminuir de tamanho são os pneus. Veja bem, eu falei os pneus, eu não falei as rodas como um todo, né? Na ideia inicial desse regulamento de 2026, falava-se, né, de diminuir as rodas de aro 18 pra aro 16, pra justamente deixar o carro mais leve e também melhorar a visibilidade dos pilotos, e essa foi uma das surpresas pra mim quando eu vi a apresentação hoje de manhã. Infelizmente, na minha opinião, né, já trazendo a minha opinião aqui, infelizmente as rodas não vão diminuir de tamanho. Eu gostaria que elas diminuíssem, não só como eu falei pro carro ser um pouco mais leve, mas também pra melhorar a visibilidade dos pilotos. O pneu dianteiro vai perder 2,5 centímetros e o pneu traseiro vai perder 3 centímetros. E de acordo com a FIA, eles esperam que a aderência não diminua tanto assim, né? Mais uma vez, eles esperam, né? Tudo isso que a gente tá comentando aqui no vídeo de hoje, né, é toda a ideia do que eles esperam que aconteça, chega lá na hora, pode ser que coisas que a gente tá passando no vídeo de hoje mudem daqui até lá, caso os pilotos e as equipes reclamem, pode ser que não saia da forma como eles estão achando que vai sair, pode ser que seja pior do que eles estão esperando, enfim, tudo isso que a gente vai passar no vídeo de hoje é a ideia da FIA pro regulamento, beleza? Vão ter mudanças no desenho do carro, né, que a gente vai mostrar aqui também ao longo do vídeo, tá? A ideia é que o carro tenha um desenho ainda mais simples, tá? Pra tentar continuar combatendo ainda mais o problema com o ar sujo, que é uma coisa que o regulamento atual tentou fazer e ele conseguiu diminuir o ar sujo, mas ao mesmo tempo não ao ponto em que todo mundo tava esperando que fosse acontecer, então a ideia é mudar o desenho mais uma vez pra tentar fazer com que eles consigam combater ainda mais esse problema do ar sujo, né? E aí com esse desenho mais simples do carro, a tendência, o que eles estão esperando, é que o carro tenha menos 30% de downforce, ou seja, menos 30% de pressão aerodinâmica, o que é tecnicamente ruim, mas em compensação ele vai ter menos 55% de arrasto, então isso aumentaria a velocidade do carro em compensação, beleza? Então a ideia deles é tentar trazer um carro com esse desenho mais simples que vai diminuir a pressão aerodinâmica, mas vai dar mais velocidade pro carro. A asa dianteira, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ela é menor, né, do que a atual, e ela tem esse desenho aqui nas laterais, nessas aletas aqui, que claramente é pra evitar que as equipes façam com que o ar que passa na frente do carro seja jogado pra lateral da forma como tem feito e tenha mais ar sujo sendo jogado pro carro de trás, né? Então a ideia deles é forçar com que essas aletas aqui, né, das laterais da asa já canalizem o ar na direção do pneu, é óbvio que o desenho não vai ser obrigatoriamente esse aqui, as equipes vão ter as suas variações, isso aqui é só um conceito que eles trazem, as equipes vão poder ter a sua margem pra poder brincar em cima disso aqui, mas deu pra ver que claramente essa ideia aqui é de tentar diminuir o ar sujo que é jogado pra lateral do carro e consequentemente atrapalha quem vem atrás, né? A gente também tem aqui, né, antes de eu ir pro próximo assunto, a gente também tem essa mudança na asa traseira aqui, né, com um desenho mais perto do tradicional, diferente da asa que a gente tem atualmente, mas a principal mudança é o fim do DRS, só que fim entre um milhão de aspas, tá? Mas o DRS meio que vai continuar existindo, por quê? O que a gente vai ter agora vai ser um sistema de aerodinâmica ativa, digamos assim, ou seja, as equipes, elas vão ter, todas elas, tá? Dois acertos no carro, beleza? Toda corrida, todas as equipes vão ter duas configurações pro seu carro, que a FIA chamou carinhosamente de modo Z e modo Y, são nomes que eles deram na apresentação, não sou eu que criei aqui, beleza? O modo Z vai ser, digamos assim, o modo padrão do carro, o modo com mais downforce, com mais aerodinâmica, em que tanto a asa dianteira quanto a asa traseira vão ter mais carga aerodinâmica, pro carro poder fazer mais curvas. E aí, quando o piloto ativar lá o botão no volante dele, o carro vai ativar o modo Y, que seria um outro acerto do carro, aonde tanto a asa dianteira quanto a asa traseira vão se mexer pra poder diminuir o arrasto e ganhar mais velocidade na reta. Então, assim, é DRS, mas não é DRS, e não vai ser usado pra fazer ultrapassagem, porque os pilotos vão poder usar a hora que eles quiserem, mas ao mesmo tempo não vai ser na hora que eles quiserem. Enfim, deixa eu explicar melhor pra você isso aqui. Ó, sabe quando a gente vai pra uma pista tipo Mônaco ou Singapura e as equipes configuram o carro pra tanto a asa dianteira quanto a asa traseira ter mais downforce, mais carga aerodinâmica, porque a pista é mais travada e você precisa que o carro faça melhor as curvas? Então, você tem esse acerto. Aí, quando você vai pra Monza, por exemplo, que é uma pista que tem muita reta, você vê as asas quase totalmente deitadinhas assim porque as equipes estão tirando toda essa carga aerodinâmica pra ganhar mais velocidade na reta, né? Em compensação, quando chega na curva, você tem menos pressão aerodinâmica. Então, a ideia é que você tenha esses dois acertos de pistas diferentes, digamos assim, configurados pro mesmo carro no mesmo final de semana da corrida e o piloto, com a ativação lá no sistema, vai trocar entre esses dois acertos na mesma corrida. Então, quando ele estiver numa parte mais travada da pista, no miolo da pista, ele vai estar no modo Z, que é o modo com mais carga aerodinâmica, e quando ele chegar na reta, ele vai ativar esse outro acerto em que tanto a asa dianteira quanto a asa traseira vão mexer na sua angulação pra diminuir o arrasto e ganhar mais velocidade na reta. Então, é como se fosse um DRS duplo, que mexe tanto a asa dianteira quanto a asa traseira, só que não vai ser mais como um sistema de ultrapassagem, já que qualquer piloto pode usar esse sistema a hora que ele quiser, só que ainda dentro das áreas de ativação da pista. Deu pra entender? O cara não vai poder ativar esse modo Y o tempo todo. Então, assim, se tiver dois carros, o carro da frente também vai poder ativar pra ganhar mais velocidade. Entendeu? O cara de trás e o cara da frente vão poder ativar. Não vai ser um sistema de ultrapassagem ou de aproximação. É só pra que o carro ganhe mais velocidade na reta e quando chegar na curva, ele volta pra configuração padrão aonde ele ainda vai ter mais carga aerodinâmica. Aí, você pensa que junto comigo, né? Pô, Lud, vamos lá. Você tá falando pra mim que o carro vai ter menos arrasto. E que também todo mundo vai ativar esse bagulho aí de diminuir ainda mais o arrasto na reta a hora que quiser. Mas como é que a galera vai passar, então? Então, é aí que entra a ideia nova, né? A Fórmula 1 vai implementar uma espécie de push-to-pass, entendeu? Pra tentar fazer com que o carro que tá atrás consiga passar o carro que tá na frente. Antes de eu falar desse sistema de push-to-pass aí, deixa eu explicar pra vocês aqui algumas informações sobre os motores, pra vocês entenderem aonde eu vou chegar. Tá? Primeira coisa, O motor a combustão, você tem que lembrar que a unidade de potência da Fórmula 1, que a gente só chama de motor, na verdade, a unidade de potência, ela é um grupo de várias peças, de várias partes, né? Que é o que dá a energia pro carro, beleza? O motor a combustão, esse sim, motor, motor mesmo, ele vai perder potência de 550 kW pra 400 kW, tá? O MGU-H, que era aquele sistema sofisticado de pegar os gases, né? Uma parte dos gases e reaproveitar e transformar em energia, que é o que fazia o sistema ser muito complexo e muito caro, ele tá fora, né? E foi isso, inclusive, que fez com que várias montadoras novas aparecessem. E o MGU-K, ele vai ter a potência dele, pra compensar, né? Ele vai ter a potência dele aumentada de 120 kW pra 350 kW, ou seja, a gente vai ter aí a unidade de potência quase que meio a meio motor a combustão e bateria, né? Quase 50-50, beleza? E aí o MGU-K, ele é o que recupera nas freadas e tudo mais. E aí, por conta disso, nas freadas, a ideia deles é que a gente tenha o dobro de energia recuperada. Então, você já tá vendo aí que o motor a combustão vai ter menos potência, o MGU-H tá fora, o MGU-K vai ter mais potência, a bateria vai ser maior, vai ter o dobro de energia recuperada. Então, aonde eu quero chegar? Voltando lá na questão do push-to-pass. O motor vai ser quase que meio a meio, motor a combustão e energia, beleza? Qual que é a ideia deles? A ideia deles é que o carro que está na frente, até 290 km por hora, ele vai poder usar a bateria, a parte da energia, ele vai poder usar toda. quando chegar a 290 km por hora, a partir de 290 km por hora, a quantidade de energia que ele pode usar vai começar a diminuir gradativamente até 340 km por hora. Então, a partir de 290 km, ela vai começar a diminuir até 340 km por hora. O cara que está atrás, seguindo esse cara da frente, ele vai ter a opção de apertar um botão que eles chamam de Manual Override, que é basicamente um sistema de ativação manual em que o piloto vai dar o override, ou seja, ele vai se sobrepor a essa configuração padrão do carro e ele vai poder fazer com que o carro dele não perca essa energia a partir de 290. Então, é como se fosse um botão de ultrapassagem onde o cara vai poder gastar mais energia do que o cara da frente. Quanto tempo o cara vai poder apertar esse botão? Quanto tempo vai durar esse efeito? Tanto para o cara que está atrás quanto para o cara que está na frente? Qual que vai ser o impacto disso? Se vai ter um aumento específico para poder usar igual a uma zona de DRS? Se vai ter uma distância mínima? Enfim, tudo isso não foi falado. Só foi falado que vai ter esse sistema. Eu acho que o foco deles é que toda essa questão da recuperação e uso da energia do carro, ela vai ter que ser melhor administrada pelas equipes e pelos pilotos. Para quê? Para que o cara que está na frente não perca tanto assim para o cara que está atrás quando ele for usar o botão. Porque se o cara já drena muito a bateria, na hora que ele for atacado, ele vai ter ainda menos energia para poder se defender do outro cara. assim como o cara que está atrás também não vai querer gastar tanto a bateria dele, porque quando ele chegar no cara e ele for usar esse botão, ele quer ter mais bateria para poder passar o cara da frente. Então eu imagino que esse sistema novo, ele força as equipes e os pilotos a administrar melhor o uso da bateria para que numa situação de ataque e de defesa de posição, você esteja melhor preparado, como eu falei, para atacar ou para defender. Isso é o que eu estou começando a imaginar aqui na minha cabeça que vai acontecer. Beleza? E aí, só para finalizar aqui a anotação, a gente também tem o combustível totalmente sustentável que eles estão trazendo aí, porque a ideia é que lá em 2030 a Fórmula 1 tenha zero emissões de carbono. E aí com esse combustível totalmente sustentável, é a bandeira lá, mais uma vez, da sustentabilidade que a Fórmula 1 está carregando, porque tem toda essa pressão aí dos governos de vários países e tudo mais, né? As montadoras acabam tendo que se adaptar a essas regras que os países estão criando, e aí como eles têm que se adaptar a essas regras, a Fórmula 1 precisa se adaptar também para poder atrair novas montadoras, novas fabricantes de motor. Beleza? Enfim. Bom, digam aí nos comentários qual é a opinião de vocês, o que você não gostou, o que você gostou, como você acha que vai ser. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos também. Um abraço a todos, a gente se vê, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.